Cartazes, bandeiras e buzinaços marcaram as manifestações favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro nas cidades do interior do Rio Grande do Sul neste domingo. Em Caxias do Sul, o manifesto ocorreu no largo da Praça Dante Alighieri, no centro da cidade, e reuniu mais de mil pessoas. Além de manifestar em apoio à administração de Bolsonaro, o protesto também pediu a aprovação da proposta da reforma da Previdência e a reforma administrativa, além de se posicionar contrário à transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça para a Economia. Em Santa Cruz do Sul, o ato ocorreu na Praça da Bandeira, onde se concentraram também pessoas de cidades vizinhas, como Rio Pardo e Passo do Sobrado. O principal foco foi a defesa da reforma da Previdência e o projeto de lei anticrime em tramitação no Congresso Nacional. Em Pelotas, durante a manhã, caminhoneiros se concentraram próximo ao posto Coqueiros, na BR-392. A tarde, as concentrações com centenas de pessoas ocorreram tanto na Praça Coronel Pedro Osório, como no Altar da Pátria. Já na região central do estado, a manifestação convocada por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro foi realizada no início da tarde e teve como local de concentração a Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria. Em Federico Vestifalen, apesar da instabilidade do tempo, dezenas de pessoas se concentraram neste domingo no calçadão da Praça da Matriz. Uma lavadora de alta pressão, simbolizando a operação Lava Jato, foi colocada na praça. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Balões e faixas também formavam um cenário de apoio ao governo federal. Tchau, tchau.